A FloraMente apresenta Planner ou Agenda Várias pessoas acreditam que não conseguiriam usar um planner porque mal conseguem usar uma agenda e confiam na memória que por vezes pode falhar, além de que pode ser gerador de ansiedade pela sensação de ter algo pendente. Um planner é diferente de uma agenda. Com a agenda se anota os compromissos do dia a dia. O planner é um caderno impresso personalizado feito para planejar as atividades da semana e objetivos de médio a longo prazo. Com o planner visualizamos a semana inteira e não apenas um dia por página auxiliando a definir prioridades a planejar as atividades com antecedência e como forma de incentivo para resolver os problemas que estão pendendo. Planejar e organizar as tarefas promovem a atenção para os objetivos e de como alcançá-los. Podemos descobrir coisas sobre nós mesmos e percebermos no que podemos melhorar. Com a organização das atividades o tempo fica melhor distribuído e os dias mais produtivos. Folhar o planner e perceber o quanto já foi feito pode ser motivador. De modo geral, a escolha da ferramenta de planejamento é muito particular mas o planner está entre as mais completas e se adapta a uma grande variedade de estilos de vida, objetivos e rotinas. Mesmo que você não tenha conseguido usar agendas acho que vale a pena experimentar por ter tantos benefícios. Na minha opinião, o planner é mais completo que a agenda. Se você ainda está dividido, que tal ficar com os dois? Eu deixei o link na descrição e no final desse vídeo vai aparecer como sugestão o vídeo de review de um planner e agenda não datado da Meu Plano Perfeito. Tudo em um só. Me contem nos comentários se você prefere usar planner ou agenda. Se inscreve no canal, ative as notificações e curta esse vídeo para estar recebendo mais conteúdo. Obrigada e até! E aí 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 E aí